Mar, mar, oiço, maroiço, do maroiço, spray do mundo, e o mar é que nos une e dá vida à comunidade do canal, com Manuel Tomás, Manuel Serpa e Irma do Castro. Partir na voz do vento, ouvir... Muito boa tarde a todo o auditório da Rádio Pico, quer nos ouçam, quer nos vejam, também cumprimentar, bom dia, dar bom dia, boa tarde, aliás, aqui aos membros do painel, novamente com a presença bem-vinda do nosso amigo do canal, do outro lado, da outra margem, o Agênio Leal, Armando Castro e Manuel Serpa, Cumprimento especial ao convidado de hoje, Simas Santos, e somos apoiados por uma grande equipa técnica, com o Paulo Renato, realizador, o Bruno Melo, na multimédia, e os operadores de câmara, Fernando Teixeira e João Fontes. E assim vamos dar início ao nosso terceiro programa e passo a palavra ao Serpa. Ora, boa tarde a todos. O nosso convidado, como já foi dito, é o doutor António Simas Santos, lembro-me muito bem, chegou ao Pico, o médico, trazia barba e uma costela, envolvidos tantos, por parte do pai, é evidente, envolvidos tantos anos, ele tem a carne e os ossos, e da ponta do cabelo à ponta dos pés e do pico. É um picaroto, não há dúvida nenhuma, de gema. Conceituado empresário, fez coisas preciosas no pico e nós não podemos esquecer, e mais à frente falaremos desse aspecto, é um médico conceituado, conhece muito bem as pessoas, porque convive com elas, conheço o meio, mas tem tempo ainda para ser um analista, um bom analista universal, nacional e regional. Perdão, e tem deixado as suas opiniões nos jornais dos Açores, sobretudo no jornal Ilha Maior. As pessoas, não sei se todos sabem, Pedro Damasceno é o doutor Simas Santos, é o pseudónimo do doutor Simas Santos, não? Pedro Damasceno, diz lá. Não é um pseudónimo, é o heterónimo. Ah, eu estava. Da face ao ponto. Usando-se uma expressão francesa mais fusticada, nome de pelhue. Portanto, é mais poética, é mais pessoana, é heterónimo. Exatamente. Aliás, desculpa só interromper, mas é o seguinte. Naquela altura, ainda as coisas estavam muito crispadas, Manoel Tomás é testemunha disso, de modo que pôr o meu nome nessas crónicas seria logo descartar à partida um eventual grande número de leitores. Hoje, isso é pacífico, o Pedro Damasceno já criou o seu espaço, as pessoas leem porque sabem que são crónicas independentes. São crónicas que procuram retratar as coisas que são menos óbvias, menos evidentes. Portanto, essa é a explicação. Sobre isso, e tem uma história deliciosa, peço licença para contá-lo, mas tem de ser. O Simas Santos, há tempo, escreveu uma crónica no jornal Ilha Maior sobre o Natal. O Natal com, digamos assim, apelando à ligação e ao espírito do Natal, às famílias, e um sacerdote numa igreja afirmou, leiam o Ilha Maior, tem lá a melhor mensagem de Natal que eu já vi. Aquilo deve ser um grande cristão, um grande católico. Há seis dias e disse-lhe, sabes quem é o Pedro Damasceno? Não, é o Simas Santos. Ele ia caindo no chão. Pronto, mas eu passei por isso. De qualquer maneira, nós vamos falar de outro assunto, das análises, mas do ponto de vista político. Não na política partidária, mas sobretudo na situação política em que nós nos encontramos. Parece que nós estamos em contraciclo às grandes potências da democracia e tiveram maternidade da democracia, Inglaterra, América, conservadores, trabalhistas, republicanos, democratas. Nós temos uma disseminação de partidos políticos e os baluartes da nossa democracia, a partir do 25 de abril, já não são os mesmos. E, portanto, há aqui, de fato, um problema. A disseminação é benéfica ou é prejudicial? E os partidos baluartes da democracia, o que é que devem fazer ou retomam a sua posição ou, então, nós vamos ter problemas graves na democracia? Porque, ainda hoje, uma das figuras que estava a ouvir na rádio, quando vim para cá, o Cavaco Silva, a afirmar que há uma deterioração da democracia. Não sei também, podem ser ideias dele, mas, de fato, o programa dos independentes, também, que surge agora, dá, digamos assim, envolve uma problemática que eu gostaria que o Simas Santos, que já se debruçou sobre isso nos jornais, dissesse aqui e aos nossos ouvintes o que pensa, de fato, deste problema. Já queria agradecer, em primeiro lugar, este convite, esta oportunidade. Estamos aqui todos muito velhos conhecidos e amigos, que aqui, com o valor acrescentado do Agenda Leal, do outro lado do canal, isto é importante. Isso é um... eu gostaria de sublinhar isso, porque ele, enfim, com gosto, penso eu, mas a verdade é que atravessa o canal para participar nisto, e isso deve ser salientado e, da nossa parte, é uma grande alegria tê-lo aqui, pelo menos no que me diz respeito e penso que estou a falar por todos. Ainda essa questão, verificou-se, eu acho que isto é absolutamente extraordinário, que é o seguinte, depois destas crises todas dos partidos, há este imbróglio com as candidaturas de independentes, em que, por os vistos, os dois principais partidos portugueses estavam, de alguma maneira, a impedir que essas candidaturas independentes tivessem lugar. E, então, surge uma ideia que eu acho que é fantástica e que, talvez, traduza, melhor que muitas palavras, o que se está a passar, que é a possibilidade de criar um partido de independentes, quer dizer, isto é o cúmulo dos cúmulos, das contradições, quer dizer, isto é o que eu chamaria, talvez com um bocadinho de exagero, mas uma palhaçada, quer dizer, os partidos, e todos concordamos naturalmente com isso, são a base da democracia. Os partidos estão, neste momento, e lá iremos, a pagar uma pesada fatura de não terem sido capazes de se abrirem à sociedade, de se tornarem mais dinâmicos, e há vários tipos, iremos falar disso a seguir. Como reação a isso, nomeadamente ao nível que é possível das autarquias, surgiram candidaturas independentes, que têm toda a legitimidade e deviam, na minha opinião, existir a todos os níveis. Agora, os dois principais partidos portugueses, que deveriam volar mais que ninguém pela qualidade da democracia, queriam dificuldades aos independentes, levando-nos a admitir a contradição das contradições, que é formar um partido de independentes, ou seja, estão contra a própria... Portanto, os independentes são uma reação aos partidos. Mas depois, como os partidos lhe cortam as vasas, fazem eles próprios um partido. Quer dizer, isto, para qualquer pessoa de bom senso, mostra bem o Estado um bocado decrépita que chegou à nossa democracia. E, naturalmente, gostaria de meter aqui, a talho de força, outra questão, que é o surgimento de partidos cuja base é transformar em causas políticas as conversas de café. Por quê? Porque as pessoas não se sentem, não se reveem nos partidos, porque acham que os partidos estão virados sobre si, os próprios deputados são muito condicionados por estados maiores dos partidos, e sentem que os partidos deixaram de corresponder, tratam de si próprios e dos seus quadros e se esqueceram do povo. E essa erupção que se deu ultimamente de novos partidos é exatamente isso, é uma reação de partidos, sendo que, na minha opinião, a possibilidade de haver partidos de independentes é, digamos, o cúmulo da contradição. Eu acho que o grande desafio da democracia portuguesa, neste momento, está nas mãos dos principais partidos, que olham para dentro e se transformam e conseguem corresponder, enfim, com os variados matizes ideológicos e conseguem abrir-se à sociedade e as pessoas vão começar a sentir que esses partidos correspondem exatamente aos seus programas e que por trás disto não está uma simples questão de manutenção de poder ou a democracia portuguesa vai sofrer muito com isso. As primeiras provas evidentes disto estão aí, em que nós verificamos que há uma confusão, quer dizer, neste momento, e votar naquela lista toda de partidos, diriam-me assim, bom, isso é bom porque tem muitas escolhas. Eu diria assim, é bom nessa medida, mas também é muito mau porque as pessoas ficam baralhadas, porque são tantos os debates. Aliás, tivemos a prova disso nas últimas eleições regionais, em que houve tantos debates que eu, pessoalmente, já andava com a cabeça à roda. Quer dizer, um puxa para aqui, outro puxa para lá. Quer dizer, é uma disseminação que não facilita o diálogo e que eu acho que não corresponde àquilo que as pessoas querem, que é sentir que quem está no poder, a quem deram o seu voto, está efetivamente a defender de uma maneira bem clara os seus interesses. Sim, mas santo já, agora, o que é que prevê que seja o desfecho desta situação, no que diz respeito a Portugal, porque, por exemplo, na Itália, já os partidos tradicionais já quase que não contam, não é? Ou, pelo menos, já tem todas outra configuração. Talvez a Inglaterra e a América ainda sejam os sítios onde os partidos tradicionais se mantêm com alguma, com alguma não, com grande peso. Na Espanha também já começou a haver uma grande modificação. Qual é o destino de tudo isto? Olha, eu neste momento tenho a dizer que estou bastante pessimista, porque eu não vejo, e esta questão que eu há bocado falei dos independentes é prova disso, eu não vejo que os dois principais partidos, estou concretamente a falar do PS e do PSD, ainda se tenham virado para dentro e tenham começado a perceber a sério o que é que se está a passar. E eu acho que o futuro da democracia passa muito por esses dois partidos, independentemente da valia de todos os outros que existem no ex-adrejo nacional. Mas esses partidos, pelo seu tamanho, pelas suas tradições, têm, mais do que todos os outros, obrigação de fazer esse debate interno e se abrir à sociedade. Acho que isso que é difícil. Os vícios são muitos, e a minha experiência, até como médico, diz-me que mudar é talvez a coisa mais difícil que nós humanos temos que enfrentar. Mudança do que quer que seja, até que seja de hábitos de alimentação, o que quer que seja. Portanto, é muito difícil mudar o que quer que seja. E isso vai implicar reações em cadeia a pessoas que estão na bicha do poder, ou na fila do poder, e que têm expectativas que estão em contradição com isto, porque ainda, infelizmente, se verifica que muitas pessoas são permeadas não pelo seu mérito, mas pelo facto do que têm dado em termos de apoio a determinadas elites que depois os permeiam. Eu acho que é fundamental que os nossos, os portugueses, sintam que os partidos, de facto, representam. E a verdade é que essa, e vamos tomar o nosso exemplo regional, a maneira como está o enquadramento dos deputados a nível regional, são eleitos pelos partidos, estão normalmente alinhados, lá vem um caso ou outro, mas estão normalmente alinhados com o que os diretórios dos partidos decidem, e as pessoas não sentem, de uma forma geral, naturalmente com exceções, mas não sentem que essas pessoas estão fundamentalmente preocupadas e fundamentalmente interessadas em defender quem os elegeu. Portanto, uma das grandes transformações seria exatamente em termos locais, em termos das ilhas, as pessoas ficarem afetas, o que acontece um bocado nos Estados Unidos, ficarem afetas aos seus próprios eleitorados por onde os quais respondem. Portanto, os deputados são eleitos por um partido, mas a sua fidelidade e tem sido essa a nossa prática fundamentalmente é aos partidos, não é a quem os elegeu. Eu penso que a modificação deste paradigma, para o contrário, ser essencialmente fiéis a quem os elegeu e muito menos fiéis aos partidos, seria um grande passo. Qual é a minha perspectiva? É que isso vai demorar muito tempo e vamos passar por momentos muito difíceis na nossa democracia e se não tivermos cuidado podemos ter aqui derivas autoritárias porque é preciso não esquecer que já dizia, eu vou citar o Mao Tse Tung que faz parte do meu passado, as superestruturas ideológicas, as ideias, permanecem muito para além daquilo que os deu origem e portanto, na sociedade portuguesa ainda há muito, muito, do Estado autoritário, eu não lhe chamaria fascismo porque eu não sou muito de achar que Portugal foi um país fascista, foi um país autoritário, conservador, mas fascismo, estou a pensar mais no Mussolini, estou a pensar mais, mas éramos um país cinzento, conservador, triste e muito disso ainda existe em nós. Muito bem, e nós agora vamos mudar de cenário, talvez para ficar igual, vamos, através das memórias do canal, ver um pouco como é que a literatura fala desse tempo. memórias do canal através da literatura. de cenário, amém. Ai, quem me dera a partir na canula da esperança, ir a encorar noutras praias, noutros varadouros, Ai, quem me der a voltar a gozar dos tesouros Da felicidade que eu tinha quando era criança Ai, quem me der a sergar sem voar no canal Boa tarde aos seus rádios ouvintes da Rádio Pico Hoje na rubrica Memórias do Canal Eu vou ler partes do primeiro capítulo De um livro de José Martins Garcia Que tem por título Morrer Devagar Os mais recuados retalhos da minha memória Prendem-se aos dias nefastos da Segunda Guerra Mundial Parece que as primeiras frases interrogativas Tentavam aclarar um pouco a razão de ser dessas poderosas esquadras Que entre a Europa e o Novo Mundo Se detinham com certa frequência junto ao Porto da Horta O canal criava-se em tom de barcos de variedíssimos tamanhos E as pessoas grandes alembravam-se de outra guerra A primeira dos submarinos alemães, dos tropedos e dos náufragos Com a entrada de Portugal na Primeira Grande Guerra Ficou a pairar por largos anos um horror de desgraças sobre as nossas ilhas Mais tarde, nos anos 50 Quando alguém se punha a falar de política Caso raro Procurando-se chegar a brasa à sardinha salazarista Confrontavam-se os horrores do antigamente Com a relativa paz de Deus do tempo presente E a uma gota de pescadores Que de negria feia e forte na figura de Salazar Ouvia um velho responder Mas o Afonso Costa era pior Vindia cada soldado por 50 pesos O antigamente não fora nenhum mar de rosas O futuro também não viria a ser Embora ninguém conheça, em pesos ou escudos O valor de cada soldado enviado por Salazar para as guerras coloniais Entre os mais notáveis e opressores cacicos locais Tão abundantes no tempo da Primeira República Destacava-se um tal doutor Homem soldoso do trono e do altar Rei e senhor do distrito Livrava os rapazes quando iam às sortes Se eles lhe amanhassem as quintas e corelas Durante meses e meses Sem direito a qualquer salário Para não marcar em passo Os desgratazos retornavam à servidão Um dia os poderes do doutor Decidiram vingar-se da gente da fronteira do pico A qual não votar a favor do cacique Como a política do doutor Tinha de alicerçar-se no indiscutível respeito Pela propriedade privada Pela família e pela religião das melhores famílias Não lhe seria fácil confiscar as terras Que os picarotos haviam legitimamente adquirido no feial Iria, porém, proibir que o milho desses intrusos saísse da ilha Os intrusos tinham deposto as maçarocas sobre o cais da horta Veio a chuva tocada de equinócio E cada dia chuvoso representava a perda de muitos alqueiros de grão O capitão cavalo lembrou-se do revólver Jazia sob uma prateleira bem perto das ripas foliginosas da cozinha Pôs-se ao lealo com saudades dos tempos marítimos Das hipopeias do Atlântico Sul E daquela vez que acertar entre os olhos de um preto num barrum de Pernambuco Deixar enforrujar o companheiro de andanças E havia umas três décadas que não comprava munições Nem sabia sequer se aquilo ainda era capaz de disparar O tambor estava um tanto perro Restava-lhe um só cartucho Conforme lhe ouviram dizer, para a posteridade A última bala destinava-se aos miolos do doutor Enfiou na cabeça um velho carapuço Onde luziam insígnias de pirata E depois de experimentar os remos da sua lancha de pesca Fez somar, sem receio de borda de tempo Armado com a sua razão e a última bala Os marinheiros do outro lado viram chegar à escaleira Aquela figura grotesca e enorme Sem medo de homens nem de governador Com as sobrancelhas grisalhas em que espadas de cólera e vento As botas cheando de água O carapuço mortífero A falar de outros mares Benzeram-se O capitão-cavalo sacou do revólver E ordenou-lhes que se atirassem ao trabalho E depressa Que enchessem um porão de barco Com seis montes de milho E ninguém pensasse em ir avisar ninguém O primeiro tiro era para as pernas Mas o segundo não perdoava Como um firme e muita perícia Lá longe em Pernambuco Vazaram os dois olhos um preto com uma só bala Aí a mais de cem metros num barrum Assim fez entrar em sua casa um milho meio apodrecido Brandindo o revólver e preguejando-o em diversos idiomas Hercúleo, férreo, disposto a pôr-se à frente de um levantamento popular Só que o povo, para além do poder temporal do doutor Temia os seus dons de médico A sua fama de semideus Senhor da vida e da morte Único nas redondezas E assim foram louvando a coragem do capitão-cavalo Mas retirando prudentemente para casa Por medo de represálias As quais não se fizeram esperar De um dia para o outro o povoado pôs-se a tossir A escarrar, a adoecer A sentir pontadas nas costelas A cuspinhar sangue Dos infernos brotava a maldição Quem sabe-se a vingança do doutor Contavam do seu furor Quando soubera da proeza do rebelde capitão-cavalo Absoluto governador Pensar a mandar esbirros à casa do desordeiro Mas, como os esbirros falavam De um homem com mais de dois metros de altura Armado até os dentes E com a imagem da morte no carapuço O governador dizia-se A maldiçoara o povoado inteiro Com a sua arte de ler em livros misteriosos Em olhos, em línguas, em palmas de mãos Nos jadros, nos astros e nas entranhas dos humanos Quando à mostra, em mesa de operações Contava-se também que nessas coisas da política O doutor era impiedoso A ponto de ter receitado a um rival menos prudente Um remédio tão inadequado Que o pobre se definar em poucos minutos O povoado cuspia sangue e o enfermeiro tradicional O velho Pereira, enfermeiro de experiência feito Porque no exército aprenderá a colocar pensos e a dar ventosas Em breve se mostrou incapaz de socorrer a todos Dantes sempre lhe pagavam os serviços com galinha ou frango Para abatimento ou criação Por essa época, a capoeira do Bom Pereira Conheceu a inflação A ponto de o pobre homem implorar que não lhe o levassem a mal Mas não aceitava mais donativos Por se ter esgotado a lutação Quando o capitão Cavalo caiu de cama A mulher Maria de São José Mais de 9 a 20 anos Chamou-lhe abertamente capitão Sarnoso Havia algumas décadas Que o povo lhe dedicava tal alcunha Por se ter divulgado a notícia Das tenebrosas doenças Que o capitão Cavalo acumulara em terras estrangeiras Desde uma sara incurável Nas vidilhas e nos sovacos Até à fábula do esquentamento crónico Quando o capitão Cavalo começou a cuspir sangue A mulher entrou em delírio folgazão O valentão que lhe fizera doze filhos Fora os cinco mortos à nascença O Sarnoso que fornicara com o meio-mundo Ganhando por fora a lepra E por dentro da nação O aventreiro que ousara investir De carapuço, pirata e revólver em punho Contra os poderes deste mundo E os mais perigosos do outro O pirata que relembrava abordagens A sós com seus botões E matar um preto entre putas de Pernambuco E trouxer um revólver por memória indigna Já estava a cuspir uma baba cor de inferno Maria de São José deu grandes gargalhadas e disse Meu pai morreu com sete casacas e sete batatas E entrou no céu Era bastante O capitão Cavalo faleceu irado Lamentando uma bala perdida E dizendo de pindaguela com o dedo Enquanto teve força Com um último escarro de sangue Ainda quis escrever na parede um testamento A mulher, a última a cair de cama Tratou finalmente pelo nome próprio Numa advertência José Morre devagar E assim, noutros tempos A política também tinha Sentidos interessantes Aqui nas margens do canal Simas Santos Que comentário Te ofereço dizer a este texto E uma situação caricata Da dependência Por um lado O aspecto positivo da ligação Entre as duas ilhas Da dependência uma da outra O milho que faltava ao pico Por outro lado A caricatura Da situação política de então Estávamos na época Do rotativismo Entre o partido progressista E o partido Regenerador Simas Eu apanhei aqui Quando me fixei no pico Vim ao pico Varia-díssimas vezes Em jovem Tinha aqui aos meus avós Mas quando me fixei Ainda apanhei Antes do 25 de abril Que não se passava nada E lembro-me Lembro-me De uma situação Engraçada Em que Em São Mateus do Pico A RTP Açores Fazia a cobertura Do presidente Então Motamaral Numa visita ao pico Em que estava Estava a ser filmado E depois à distância Desplicentemente Um agricultor Estava a cavar a terra Como se nada se passasse Ou então Portanto Era essa a importância Que as pessoas davam À política Ou então A visita Ao pico Do ministro Do governo De Marcelo Caetano Que deu a volta Ao pico De táxi Portanto E que houve assim Umas escolhas Das crianças Que foram Foram dar Boas-vindas Portanto Eu já conheci O Pico Conheci o Fay Allen Numa situação Em que A política Não existia E portanto Foi Foi No fundo Eu conheci Uma parte Já posterior a isso Dessa 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 opressão E Dessas Dificuldades Que foi viver Nesses sítios Nomeadamente Deste lado Embora o Fay Allen Também tivesse As suas dificuldades Eu acho que Melhor que tudo O atual O atual Comportamento Eu gostaria de trazer Aqui uma coisa Que tem um conteúdo Médico Mas que é importante Hoje Nós sabemos Que o ser humano Tem o mesmo ADN Pelo menos há 10 mil anos Portanto Tem o mesmo registro Mas os genes mudam Isto hoje Constitui uma disciplina Chamada epigenética E nós sabemos Que os genes Se modificam Com as condições Exteriores E que são transmissíveis Ou seja Eu acho que O picoense Hoje Ainda Vive Com genes Que decorreram Dessas dificuldades Enormes Que foi Desbravar o pico Fazer do pico Uma terra habitável E mover rigorosamente Montanhas Não a montanha Mas montanhas E criando Por isso Uma maneira De estar E uma maneira De ser Que hoje em dia É claríssima Penso que A nível Da região O único homem Que teve Direito A ter Uma identidade Própria É o homem Diferentes E portanto O comentário Que eu iria Fazer a isso É que Essa Situação Política De opressão Essa situação Política De dificuldades Criou em nós Uma grande Capacidade Para enfrentar As grandes Dificuldades Que tivemos Que fazer Ao longo Da história E estejamos Agora Num plano Em que Apreciamos Essa liberdade E a utilizamos Ao máximo Só que gostaria Também Não sei se posso Fazer aqui Uma ponte Aquilo E há bocado Quando falava Eu queria Exemplificar Com a atual Situação Política Da região Em que As pessoas De uma forma Geral Percebem Isto temos Neste momento Do poder Um conjunto De cinco partidos Cuja cola Parece ser Ao comum Dos mortais O poder Porque As diferenças Ou as eventuais Diferenças Ideológicas São de tal maneira Grandes Que só se percebe Portanto Em vez De política Estamos a falar De geometria Acho que era Importante Que houvesse Um entendimento Que estas coisas Têm que ter Uma consistência Ideológica Eu gostaria Até De ver documentos Que na prática Nos dessem Ideia De qual é Esse projeto Conjunto E que não é Apenas uma questão De poder É uma questão Também de querer fazer E isso Tinha que ser Corporalizado Em documentos Que nunca Apareceram E penso Que vai ser Difícil Aparecerem Porque as diferenças São muitas Eu penso Que as pessoas Estão ansiosas Por ter estabilidade Estão ansiosas Por verem Os seus grandes Problemas Resolvidos As pessoas Também já Perceberam Que o poder O excesso De poder Durante demasiado Tempo Não é bom A democracia Para ser Uma democracia Forte Tem que haver Confronto Tem que haver Algum grau De incerteza Quando o poder É demasiado E demasiado Tempo Leva normalmente A excessos Portanto Entendendo Que é importante Que haja Rotatividade De poder Também seria importante Que essa rotatividade De poder Não tivesse Como base Quase exclusiva O poder em si E por falar De rotatividade Vamos rodar O assunto E vamos Aos dias da história Aos dias da história Através dos jornais Há 31 anos No mês de fevereiro No mês de fevereiro Saído A 24 de fevereiro O Ilha Maior Trazia Como temas Principais O triângulo Com o futuro Triângulo equilátero Era o tema De fundo E resultado Um encontro Nas lajes Do pico Dos municípios São Jorge Feial e Pico Numa reportagem Do Luís Figueiredo Dava-se notícia Também Com o Aurelio Machado Um picaroto Das lajes Era nomeado Diretor nacional Da Rádio Marconi Falava-se Da transladação Do corpo Do cardeal Costa Nunes Para a Candelária O que veio a acontecer Rui Pedro Ávila Ocupava o lugar Deputado Na Assembleia Da República O senhor Manoel Augusto Pai Desaparecia Do convívio Dos Vivos A Secretaria Da Agricultura Fazia a campanha Contra a Brucelose Ainda se falava Do teleférico Para a montanha E continuava O dossier Eucalipto Criticava-se A demasiada Rapidez Da visita Dos turistas Ao pico Falava-se Do crescimento E desenvolvimento Regionais Numa nova página De Economia Sob a direção De Duarte Freitas E Mário André Pedro Monteiro Continuava Com a sua página Mensal Página Literária Um dia destes Havemos de lembrar Alguns dos poetas Que por lá andavam O Futebol Clube da Madalena Andava às voltas Com eleições Mas não apareciam listas E o Manoel Branco Ficava a presidir A uma comissão administrativa Os atletas do pico Pedro Ávila E Roberto Ávila Faziam boa figura No salto em altura A nível nacional Trazendo um quarto lugar Para os Açores E ainda havia As crónicas De Pangeio Dalmiro E do Albino Garcia Entre outros Outros textos Que lá apareciam E porque temos aqui Conosco Dois políticos Da altura Não só por isso Mas porque são Os nossos colegas De debate E porque se falava Do triângulo Era a primeira reunião Dos eleitos Lembrámos que As câmaras Tinham tomado posse No mês de janeiro E a questão Que eu lanço Tanto ao Armando Como ao Eugênio E ao Simas Santos Nosso convidado Para depois desenvolver Ele que é Um defensor Extremo Do triângulo A questão Que eu coloco E começo Pelos políticos De então Que era o Presidente de Câmara Que era o Secretário do Turismo É O triângulo Ainda continua No futuro Ou há gente Que tem medo Do triângulo Ou o triângulo Em realidade Eugênio Muito boa tarde A todos os ouvintes E queria agradecer As palavras do Dr. Simas Santos Sobre a minha presença Eu de facto Atravesso o canal Sempre com muito gosto Porque durante Praticamente uma década Vivi nas lajes do Pico E precisamente A viagem que fazia Era em sentido contrário Era do Pico para o Feial Agora faço do Feial Para o Pico Também com muito gosto E portanto Aí a minha Grande relação Com estas Duas Ilhas Queria também Só dizer aqui Que concordo em grande parte Com o Dr. Simas Santos Disse relativamente A situação Política Dos partidos É lamentável Que estejamos a viver Essa situação Isto é próprio De uma jovem democracia Que nós temos Tem 45 anos Portanto é muito pouco Esta questão dos partidos Agora Que o partido Que disse Que não faz sentido nenhum A ver Os independentes Criarem o partido Dos independentes Faz-me lembrar Quando se Uma determinada altura E também Referiu isso Da questão Da alteração Da lei eleitoral Para a criação Dos círculos Uniluminais Para que houvesse Uma maior ligação De facto Do eleito Ao eleitor Todos os partidos Primeiramente Os do Se referiu Os do arco Do poder Todos concordam Todos politicamente E perante o público Todos concordam Quando chegava a altura Depois De efetivamente Vir a ser aprovado Todos discordam Quer dizer Na essência Concordam Mas na prática Não concordam Pois porque sabem Que enfim Isso trará Muitos problemas Agora Que é uma questão Muito preocupante Para a nossa democracia É sem dúvida alguma E eu queria Aqui dizer Só que acho Que esta legislação Foi feita Com determinada Muita ligeireza Porquanto É aprovada No verão No final do verão E depois Ao mínimo A mínima crítica Que é feita Que é feita Por alguns Dos presidentes De câmara Eleitos Como independentes Vem logo O partido socialista Diz que vai alterar E depois vem logo A seguir o PS A dizer que também Está disposto A alterar Quer dizer O que demonstra De facto A ligeireza Com que Assuntos desta importância Que são fundamentais Para a democracia São tratados Bem Posto esta Feita esta Esta introdução Eu gostaria de dizer Que reconheço Sempre o reconheci No triângulo Como uma sub-região Turística Dos Açores Aquela que tem Maiores potencialidades Em termos de conjunto De ilhas Portanto São de facto Três ilhas Muito próximas Pela sua Posição Pela sua Posição Geográfica Pelas características Diferentes Que têm Em umas Das outras E que Formam Constituem Um produto Turístico Que Que tem Indiscutivelmente Grandes potencialidades O pico O pico Dos ex-livres Não é Pela sua montanha E pelas suas Características Que têm Que têm Ligado ao seu Passado A avaliação Enfim Ao seu património Da Unesco Da património natural Portanto Da vinha Portanto E tantas outras Características Fundamentais Que tenha É uma ilha Que foi Durante muitos anos Futuros Já hoje Já não se está Falando tanto No pico É a ilha do futuro Precisamente Porque o pico Está a ultrapassar E está a demonstrar Efetivamente As potencialidades As potencialidades Que tem Para Para o turismo Eu gostava Só de referir Porque na altura Fui muito criticado Pelo modelo De desenvolvimento Que tínhamos Que deveria Implementar E que Nas ilhas do Triângulo Precisamente Assentam Estas Como em todas As outras Mas O que dizia Na minha intervenção Inicial Que o Manuel Serpa Devia estar Estava como Deputado O modelo Referia Que se impõe Um crescimento Progressivo Mas equilibrado Tendo como Referencial A salvaguarda Do ambiente E a valorização Do património Cultural Traduzindo-se Numa oferta Diversificada Criativa E inovadora E acrescentava O futuro do turismo Estará pois Associado À qualidade de vida À preservação Do património Natural Histórico E à relação Natural Entre o homem E o seu meio ambiente E estas são Isto foi dito Foi escrito E fez parte Do meu discurso De apresentação No programa No programa Do governo Em dezembro De 1988 Portanto Vão uns largos anos E julgo que Passados todos estes anos Se aplica Perfeitamente Este tipo de modelo Àquilo que Nós queremos desenvolver No que se está a desenvolver Com alguns erros Com certeza Mas isso é natural E que o triângulo O triângulo Em minha opinião É o bom exemplo De onde este Este modelo de desenvolvimento Está a aplicar Como referi Hoje em dia O transporte Evoluiu bastante O transporte Marítimo E também Aéreo E que faz Desta subregião A principal Subregião E que tirando Só Miguel Que creio Que é aquela Que no conjunto Das três ilhas Tem maior movimento Maior movimento turístico Agora eu queria dizer Aqui uma coisa Que portanto Que me sinto Na obrigação De o dizer Por ser aquilo que penso São três ilhas Estas três ilhas Constituem O triângulo E é preciso Que cada um Aperse-se Logicamente Com as suas características Com as suas potencialidades Com a sua dinâmica Desenvolvimento Que estas ilhas Portanto Que as pessoas Que apostam no turismo Apostem no triângulo Apostem como um conjunto Não quero dizer Com isto Que não seja Obrigatório Quem vem visitar Uma das ilhas do triângulo Vá visitar As outras Agora O que me parece Que não pode acontecer É quando visitam uma E se perguntam Vale a pena ir à aquela Ou à aquela outra Não Não vale a pena Esta é uma das questões Que eu vou aqui dizer Com toda a franqueza Que ouço várias pessoas Que já cá vieram Nomeadamente Concretamente Aqui ao Pico E que às vezes Não estou dizendo Que são os operadores turísticos Da população De uma forma Em geral E que cria Alguma animosidade E relativamente A pessoas Do Feial Por esta questão De dizer De haver gente Que no Pico Que diga Que não vale a pena Ir ao Feial Vale a pena ir ao Feial E vale a pena ir a São Jorge Assim como quem está No Feial Também vale a pena Vir ao Pico Sem dúvida alguma Agora o que não se pode É dizer Vamos Apostamos no Triângulo O Triângulo são estas três ilhas Mas uma delas Não vale a pena ir Porque não tem nada Para fazer Nem nada para ver Isso é A contradição Do que é A sub-região Do Triângulo Isso é Cada um Per si Cada um a per si Os seus operadores Os investidores Os operadores turísticos Os investidores Agora Dizer que há uma ilha Que não vale a pena Não Eu julgo que há Muitas formas de dizer Quantos dias é que vai cá estar Olha vou ficar cinco Olha aproveito A estar aqui desta vez No Pico E daqui uns tempos Volto São Jorge Ou vá visitar o Feial E depois aproveito Para vir aqui ao Pico Também para recordar Estes bons dias Que Estes bons dias Que aqui Que aqui passou De maneira que Acho que isto é fundamental Acho que é fundamental O Triângulo Como respondendo À segunda parte Da pergunta do Manel Tomás Inquieta Claro que inquieta Inquieta Outras ilhas Que aliás Fala-se Aliás é assumido Claramente Já ouvi políticos Responsáveis Que há um outro triângulo Que é constituído Pela Testeira Pela Graciosa E pela zona Não quero dizer Conselho da Calheita Mas pelo topo Uma pontinha de São Jorge Diga Uma pontinha de São Jorge E uma pontinha de São Jorge Já se fala até Portanto Já há investidores Interestados A comprar barcos Portanto Para fazerem Travessias Portanto Com turistas Para estas Portanto Do topo Para a Testeira Portanto É evidente Que inquieta Eu ainda Durante o período De campanha eleitoral Um responsável político Não interessa De que partido foi Mas Referindo-se ao Triângulo Disse que isso era Uma ideia romântica E de um político Que já existiu Funções de deputado Presidente do Conselho De Ilha Etc Que foi nessa função Que o disse E que disse Que essa questão Do Triângulo É uma questão romântica É evidente Que isto faz Que o Triângulo Em si É reconhecido E dizem isto Com certeza Por uma única razão É que reconhecem Reconhecem Que o Triângulo Tem excelentes potencialidades Tem todas as potencialidades Para se desenvolver E dar um incremento Fundamental A estas ilhas Sem prejudicar A sua qualidade de vida As suas condições naturais E a sua cultura E o Armando Castro O que é que tem a dizer Ele que era autarca No início do Triângulo Quase no início Não bem no início Mas quase no início Não foi bem no início Porque As reuniões Entre os municípios Do Triângulo Já aconteciam Antes de eu ter tomado posse Eu recordo-me Perfeitamente bem Dessa reunião Das lajes Do Pico Não teve tema Não teve tema nenhum Nessa reunião Foi uma reunião Para nos conhecermos Porque eram Três presidentes Que transitaram Das últimas eleições E eram Três presidentes Novos Eu, o Renato Leal E o José E o Vigílio Na Calheta Os que transitaram O Manuel Paulino O Sr. António Carlos E o Frederico Maciel Portanto, foi uma reunião Em que nós discutimos Sobre o Triângulo Conversámos Sobre o Triângulo Programámos As próximas reuniões Temas para cada uma Das reuniões E no final Dessas reuniões Nós fazíamos Um comunicado Para sair na comunicação social Portanto, isto era Um bocado pregar Para um deserto Porque nessa altura Como o Eugênio disse De alguém responsável Agora mais tarde Mas nessa altura Era uma ideia romântica Era visto como Uma ideia romântica Eu recordo-me Que a segunda reunião Portanto, esta foi Nas Lages em Janeiro A segunda reunião Foi em São Jorge Nas Velas Nas festas Das Velas Do Sr. São Jorge E o tema Que o Frederico Maciel Escolheu Foi o turismo E convidou Um perito Em turismo Alguém ligado Ao turismo Não sei se O diretor Regional de Turismo Como Alberto Foi lá Não me recordo bem Mas houve Um tema De alguém Que dissertou Sobre o turismo E que se discutiu O turismo A terceira reunião Aconteceu Na Madalena Pelas festas Santa Maria Pelas festas De Santa Maria Madalena Nós estávamos Nessa altura Com apoios Comunitários Para elaborar Os planos Diretores municipais E todos concordámos Que era um bom tema Para discutirmos Eu convidei Eu convidei Um diretor de serviços Da Secretaria Regional Do Governo Regional Portanto O João Pedro Não me recordo agora Do nome Dele Portanto Mas era Um perito Nessa área E convidei Um arquiteto De uma empresa De Lisboa De planeamento Também Para participar Nessa reunião Foi uma reunião Em que se debateram Os planos Diretores municipais O que eram Como se fazia Quais eram Os objetivos Que se pretendiam Depois A terceira A quarta reunião Foi na Horta Foi na Horta O Renato Convidou Portanto O tema Que abordámos Foi sobre transportes Foi sobre transportes E o Renato Convidou também Alguém da Câmara Do Comércio Da Horta Recordo-me Para Para debatermos Esse tema Portanto A nossa visão Do Triângulo Na altura E o nosso Objetivo Eu vou começar Pelo objetivo Era divulgar A ideia De Triângulo Porque não existia Não existia nada São Jorge Ainda tinha Uma ligação Muito forte À terceira Portanto A ligação Foi ao Pico Existia Naturalmente Mas São Jorge Estava um bocado Fora E a nossa Ideia Não era só O turismo Era várias Vertentes Desde o comércio Comunicações Conseguimos Criar a Associação De Municípios Do Triângulo E elaborar Os planos Diretores municipais Em conjunto Pela mesma Equipa Com as interligações Das ilhas Entre as ilhas Entre os municípios E foi Portanto Estes primeiros Passos Que eu dei Na defesa Do Triângulo E apercebendo-me Potencialidades Porque Era uma mais-valia É um grupo De três ilhas Tem uma escala Diferente A nível regional E Portanto E sou um Defensor Do Triângulo Mas não era só O turismo Que nós Pretendíamos Pretendíamos Uma sub-região Polivalente E em que Houve-se um intercâmbio Entre as diversas ilhas Aliás O turismo Precisa de todos Esses elementos Para o seu desenvolvimento Por isso Nós Passamos a palavra Para o Deixa-me Não É porque já Fica feito Vez Em relação Em relação Ao Triângulo Nós Triângulo Há muitos anos É esta parte Mas do ponto de vista Cultural Embora há doc Sem uma organização Mas há Dezenas de anos Até aliás Começa para a ideia De Triângulo Sim Uma questão política Que era Então Começaram a escrever Um artigo Semanalmente No Correio da Horta Que era Jair Batista Mário Fraião E Zé Pacheco de Almeida Portanto Que eram Que foi o primeiro Secretário de Turismo Exato Nessa altura Quando começaram a escrever Era por razões Mais de natureza Política Aí é que começa A surgir a ideia Do Triângulo A parte económica Como o Armando Está dizendo Nasce depois Mais tarde Mas as suas raízes Do Triângulo E da junção De falar Destas ilhas Num todo O problema concreto É o outro Ou seja Que ações Para além destas De cultura Esporádica Foram feitas Em relação Ao Triângulo E sobretudo O que é Que é importante Fazer Qual é o passo Decisivo Que tem a ser dado Em relação ao Triângulo António Sem responder Lá chegaremos Mas eu gostaria Em primeiro lugar De acentuar aqui Que sempre achei Que a opção Que foi tomada Na altura Pelo Governo De então Tendo como titular O Agenda Leal De ser Turismo e Ambiente Sempre achei Que tinha sido Uma ideia excelente Que depois desapareceu E depois Veio a ser retomado Ultimamente Mas se faz Todo sentido E passados Foi em 1989 Passados todos estes anos Toda a gente reconhece Que o turismo açoriano Passa pelo ambiente O que nós temos E nomeadamente Aqui na área Do Triângulo O ambiente de facto É a nossa Galinha de ovos doiro E portanto Queria acentuar isto Porque sempre achei Talvez não tenha dito Publicamente Também não surgiu a ocasião Mas acho que foi Uma iniciativa Louvável E essas palavras Que ele acabou de dizer aqui Isso corresponde exatamente Tem toda a atualidade Agora gostaria de fazer aqui Uma brincadeira Dizendo o seguinte Triângulo Só há um O do Feial Pico e São Jorge E mais nenhum O resto são brincadeiras Quer dizer Naturalmente Que eu me associo A todas as iniciativas Criativas criativas Que venham valorizar As nossas ilhas No seu conjunto De nove Portanto Essa ideia Da graciosa Da terceira E do topo De São Jorge É uma ideia interessante Mas não brinquem comigo Quer dizer Triângulo É só este E mais nenhum Muito acordo Eu tenho que dizer isto Com um certo arbregeiro Porque também não vale Porque é bom Que se façam Outras apostas E que haja criatividade A criatividade É essencial Para o desenvolvimento Disto Agora Gostaria aqui E o agente Tocou nesta questão Da outra ilha Quer dizer Eu gostaria de dizer aqui Até porque sei Que nem em todo lado Eu serei assim Extremamente popular Porque acham Que eu sou Um grande defensor do pico Em detrimento Por exemplo Da Ilha do Feial O que não é verdade O que não é verdade Aliás Nós não há muito tempo Eu tive a ocasião De participar Numa mesa de onda Sobre os aeroportos Na Ilha do Feial Promovido ao PRTP Em que houve Consenso absoluto Que era necessário O aumento das duas pistas Por razões diversas E que essencialmente Deviam ser Consoante as possibilidades Quer técnicas Quer financeiras Mas Eu gostaria de dizer O seguinte Para esclarecer aqui Uma questão de fundo Que é o bairrismo Ah é mau Haver bairrismo Não é mau Haver bairrismo O que é mau É haver mau bairrismo Da mesma maneira Que não é mau Que uma pessoa Tenha ego O problema É que tenha um ego Excessivo Porque estávamos todos Tramados Se não tivéssemos um ego O ego é a nossa referência Nós existimos Nós reconhecemos Como um ser humano E portanto Essa perceção Da nossa existência É importante Fundamental Para a nossa sobrevivência Da mesma maneira Fazendo uma analogia Naturalmente Que ser bairrista É importante Eu sou um picaroto assumido Mas ser um picaroto assumido Não significa Sou um contra-feil Ou um contra-São Jorge E aqui é que está o erro Portanto Desde que esse bairrismo Não venha conflituar De uma maneira incorreta Injusta E até irrealista Eu acho que é necessário Acho muito bem Que o Feial Mantenha os seus pergaminhos Queira defender a sua história Acho muito bem Que o Pico o faça E São Jorge Portanto Esse bairrismo É salutar O que não é salutar É quando se exagera Eu só queria dizer Uma coisa Até porque As três ilhas São diferentes Em termos geográficos E geológicos E complementam-se Umas às outras Tem valências Que se complementam E só queria dizer Mais uma coisa Que não disse Há bocadinho É que O Triângulo Hoje Comparando com 1990 Quando eu iniciei As funções na Câmara E as funções No Triângulo Eu fui o primeiro Presidente Da Associação de Municípios Do Triângulo E quando iniciei Portanto Comparando esse período Com agora Muita coisa foi feita E em termos Dos objetivos Que nós tínhamos Na altura Muita coisa foi já Alcançada Portanto Há um Há um Há um movimento Que flui Há um movimento Que flui Normalmente Sem resistências Entre as três ilhas Eu gostaria De dizer O seguinte Também é uma coisa Que Para muitos É uma evidência Mas também Para muitos Não será Bem percebido As ilhas As ilhas As ilhas Do Triângulo No seu conjunto Em termos Território São maiores Representam Mais território Que a ilha São Miguel O grande Isto Há muita gente Não sabe bem Disto Mas é assim Com a vantagem São Miguel Que é uma ilha Bela É uma ilha Muito grande E bela É uma ilha E nós somos três E muito diferentes Como disse bem O Armando Portanto Ou seja Hoje em dia Eu penso Que já se passou Já ninguém A sério Diz mal Ou se rir Do Triângulo Porque já perceberam Que isto é mesmo A sério Ou seja Neste momento Já é um dado Adquirido Para toda a gente Que quer falar De turismo A sério Que o grande Destino Em ascensão Nos Açores É exatamente O Triângulo Os números Assim o provam De resto Eu só queria Referir aqui Que no Triângulo Nos aeroportos Do Triângulo Principalmente Estou aqui a falar Mais dos voos Do exterior Portanto Das gateways Quer no Fael Quer no Pico Entre 2015 E 2019 Houve um incremento Desembarcados De 100 102.5 No Pico E 18.6 No Fael Claro que no Fael Há muito menos Porque o Fael Já estava Já tinha um número Apreciável Portanto O Pico Partiu quase do zero Porque quando falámos Em 2015 No Pico Desembarcaram 9.127 Pessoas E no Fael 37.619 Ou seja As hipóteses De crescimento Do Pico Face a estes Números de partida Iram dar Estas porcentagens Portanto Não vamos Supervalorizar isto Agora eu penso Que já todos os Presidentes E tem sido Um trabalho Insano Penso que Tem havido Também Mesmo nas festas Do Triângulo Os Presidentes De Câmara Do Triângulo Têm-se reunido E têm feito questão De se apresentarem Em conjunto Independentemente Dos variados Dos vários partidos Que foram eleitos Mas a verdade é que Hoje é uma realidade Absolutamente incontornável E é fundamental Que haja Para a retoma Essa ideia De que nós Temos um conjunto E o conjunto Não pode ser Subdividido E usando aqui Quer dizer É ridículo Esta questão Que o Agênio Leal Pôs É um bocado Não é ridículo O que ele disse É ridículo É que se diga Que não vale a pena Ele acolá Ou é melhor ali Ou é melhor acolá Isso Isso é matar As coisas por raiz Quer dizer Isso é como ter Três filhos E dizer Olha eu tenho três filhos Mas aquele é mais inteligente O outro é mais tolo Aquele é feio O outro é bonito Quer dizer São todos filhos Ou seja As três ilhas São diferentes Naturalmente Que vai haver gente Que vai gostar mais De ir a uma Do que a outra Isso é inevitável Isso tem a ver Com as características De cada uma delas E das próprias pessoas Mas é Uma experiência única É uma experiência única E nós Até em termos E agora vou falar aqui Como empresário do turismo Nós já utilizámos Uma Encontramos Uma fórmula Que é essencial Para promover o triângulo Visite Com uma viagem De avião Visite três ilhas É o único sítio Onde isso acontece Nos Açores Seja entrando Por São Jorge Por Pico Por Pulo Feial Com um bilhete A custo muito reduzido É possível visitar Para mais duas ilhas Há ouvei uma má compreensão Atenção Os serviços de obrigação E depois E depois Um bocado Porque quando Quando alguém se levantou E eu fui um dia Desculpe lá Mas isto é uma treta Já não era nada disso Até o senhor O atual diretor Presidente do Conselho De Administração Da SATA Vem a dizer Não, não, não Se está garantidíssimo Então a gente não está A perceber nada Então como é que a RTP Se hoje levanta um boato Se calhar Porventura A reestruturação da SATA Vai levar ao encerramento Então já não era nada disto A gente tinha percebido mal Quer dizer É bom que isto fique claro Isto é uma decisão política Claríssima Nós não prescindimos E penso que nesse aspecto Todos os autarcas E os deputados E os responsáveis políticos Por essas três ilhas Não vão aceitar isso Eu queria só Nós estamos já em cima da hora Portanto faz-se mais uma ronda Quem quiser fazer a última intervenção Tem a palavra O Eugênio Eu queria Portanto clarificar A questão sobre o que referiu Relativamente ao bairrismo E eu estou totalmente de acordo Com o que disse O bairrismo é salutar Desde o momento Que não seja Que não seja doentio E eu Reconheço Reconheço Que o Pico Tem tido uma dinâmica Talvez para a questão Que o Simas Santos Aqui levantou De grandes dificuldades Que tiveram Portanto No passado E que têm uma dinâmica Para mim Claramente Não tem comparação Com a dinâmica Que existe Na Ilha do Feial Isso é indiscutível E é tema também De conversa Na Ilha do Feial Porque é que nós não conseguimos Ter a dinâmica Que tenha E a verdade é essa E reconheço Que no Pico tem sido feito A todos os níveis Não só turístico Mas a todos os níveis Grandes desenvolvimentos E que é feito sobretudo À custa do povo Da população feialense De maneira que Queria referir Claramente Esta situação Que isto deve fazer parte Da nossa educação também Da educação económica Da educação social Cultural Que é o triângulo Eu sou do Pico Eu defendo o Pico Eu sou do Feial Eu defendo o Feial E vice-versa Mas fazemos parte De um todo E isso é fundamental Porque só assim É que se pode Congregar E que o turismo Venha a ter êxito Ou que o triângulo Venha a ter êxito Que o êxito do Pico É também o êxito do Feial E o êxito do Feial E o êxito de São Jorge E o êxito de São Jorge No seu conjunto Relativamente a esta questão Das gateways Em cima de instantes Isto é a prova evidente De que Os voos diretos Para o Pico E Feial E logicamente Também para Para Santa Maria São a preocupação De alguns interesses Económicos Assurianos Fazem mal a muita gente Fazem mal a muita gente Por isso aí A razão do Manel Que mais Como coloca É uma evolução Ou causa engulhos A algumas pessoas Claramente E em minha opinião Em minha opinião Isto foi Um desviar de atenções E o criar o problema De que os 140 e tal Milhões de déficit Da Santa Parecia o que era Por causa desta questão Destas três gateways Mas não falaram de outras Eu daqui também não vou falar Mas todos nós sabemos Que há Eu gostava de saber Por exemplo Também já A terceira Porto Ou Ponta Delgado a Porto São rentáveis Não rentáveis Ou não são rentáveis Para outros casos E também sabemos Como é que Os low-costes As low-costes Praticam os pretos Que praticam Simbastante sabe isso Melhor do que eu Mas é também Com o dinheiro Do erário público Que conseguem fazer Aquelas tarifas Portanto Eu aí não quero Não quero Entrar aí Em muitas polémicas Sobre isso Quer dizer Que vai continuar Com certeza Que as gateways Vão continuar E que considero Que quer para o feial Quer para o pico Seria um retrocesso Civilizacional Se deixasse de haver Gateways para o pico E para o feial Santa Maria também Mas Santa Maria Já tem outra tradição Pronto Mas logicamente Também Eu concordo Plenamente com aquilo Que o Eugênio disse E com aquilo Que o Simas Santos Disseiro Sobre as gateways Plenamente de acordo Eu só queria dar Um exemplo Da diversidade Das ilhas E da comunicação Que existe dentro do triângulo Tenho um amigo Que veio Há poucos anos atrás Ao pico Com um grupo Ele vive em Lisboa Alugou uma carrinha Ficou no teu hotel Andaram um dia pelo pico E depois Eu marquei As viagens de barco Para eles irem um dia Ao feial Portanto Foram de manhã Voltaram à tarde No outro dia Foram para São Jorge De manhã Voltaram à tarde E depois Foram para Lisboa Em quatro ou cinco dias Eles fizeram as três ilhas Com os barcos Que existem Nos movimentos Entre as três ilhas E foram satisfeitíssimos Comeram sopas Do Espírito Santo Vieram na altura Aqui no pico E as coisas funcionam Muito bem assim Sim, sim, sim Também É um amigo comum Do Eugênio Também ele acompanhou-os No feial O Manuel Servo Também acompanhou-os Aqui no pico Portanto Foi uma Um Um circuito Foi um circuito E uma festa Que funcionou muito bem E cumpriram religiosamente Os horários E conseguiram fazer aquilo Só houve um problema Que eles eram benfiquistas Mas isso é um caso à parte Ah, bem Isso não é um problema Manuel Serpa Temos que encerrar o programa A gente ainda tem que mandar uma boca Vai-me dar Vai-me dar O que estava a dizer Que o boato Não foi inocente Atenção Os boatos O boato foi feito Foi enviado Para ver a reação E aí Relembro O Capitão Cavalo Foi muito bom A democracia Tem isso Qual era Qual foi a pistola O protesto Foi tudo Total Pronto Calou-se tudo Tudo à normalidade Ainda é um valor Sim, mas Santos Vamos encerrar o programa Com a tua Eu só queria dizer isso Com o teu final Queria dizer que Efetivamente O boato Porque pelos vistos Era um boato Não é? Pois não havia nada Pelos vistos Nada de concessante por trás Foi assim um balão de ensaio Mas eu queria dizer o seguinte Conseguiram com isso Uma coisa que nós teríamos Dificuldade em conseguir Foi a união do triângulo União Com tudo com os cabelos em pé Portanto O efeito foi perverso Quem queria desmantelar Esta questão Ou tinha interesse Em que esta questão Fosse desmantelada Obteve exatamente O efeito contrário Uniu o triângulo Para nós é precioso Que existam As duas gateways Naturalmente eu não estou a falar De Santa Maria Porque não é Embora a situação tenha Algumas semelhanças Mas uniu o triângulo E hoje penso Que já ninguém se atreverá Seja qual for O poder que esteja na altura A pôr em causa esta questão Boa tarde a todos Obrigado O convidado especial E até daqui a 15 dias Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.